Um motorista embriagado que seguia na avenida Mamoré sentido avenida Calama invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma motocicleta conduzida pela estudante Jéssica Alves dos Santos de 25 anos Ela estava a caminho da faculdade Na batida o capacete da jovem se partiu e ela teve traumatismo craniano com perda de massa encefálica e hemorragia interna Ainda no local do acidente um médico e três socorristas deram os primeiros atendimentos Foram mais de 15 minutos na tentativa de estabilizar a vítima Mas Jéssica morreu ao chegar no pronto-socorro João Paulo II O motorista Arnaldo de Souza Reis foi detido e rapidamente colocado dentro de uma viatura da polícia militar Populares revoltados queriam linchá-lo Ao chegar na central de flagrantes o acusado mal conseguia ficar de pé e nem havia se dado conta do acidente Ele foi submetido ao teste do bafômetro Como vocês podem ver, do lado dele ali tem uma garrafa de cachaça que foi encontrada dentro do veículo Ele não sabe dizer muito bem como que aconteceu o acidente talvez pelo alto índice de álcool em que a polícia flagrou no teste do bafômetro Amigos de faculdade da jovem estavam na frente do pronto-socorro João Paulo II e lamentaram a morte da universitária Jéssica era muito querida por todos e trabalhava como frentista em um posto de combustível e cursava o quarto período do curso de jornalismo A Jéssica é sempre uma menina muito prestativa nós falávamos em sala que ela tinha quarto período de jornalismo e ela já tinha uma postura de jornalista e pedir da sociedade, da população portovelhense do pessoal de triunfo que é onde a Jéssica morava da família dela que nós venhamos nos unir, unir força ainda que com dor lutar para que não aconteça mais vezes para que não ocorra mais acidentes dessa maneira e é isso A colega lembra da luta diária de Jéssica para conciliar estudo e trabalho A Jéssica por diversas vezes antes de vir morar em Porto Velho ela saia de triunfo todos os dias, vinha de ônibus então uma pessoa que lutava para estudar uma pessoa que lutava para ser alguém infelizmente uma vida uma menina de pouca idade foi interrompida e ela estava ali lutando para ser alguém A Jéssica por diversas vezes Então